6.32 horário de Brasília, 5.32 horas de Manaus, 4.32 horas de Tabatinha, daqui a pouquinho, nós vamos para a entrevista que nós fizemos sobre o Galo Índio, que é um criador de fonte. 7.32 horário de Brasília, 5.32 horas de Manaus, 1.32 horas de Manaus, 5.32 horas de Manaus, 5.32 horas de Manaus. No pé a gente pode, 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 no pé a gente pode. É um perigo, mas deve fazer um abraço para o pessoal, 8 horas de dia. É um perigo, mas deve, no pé a gente pode, no pé a gente pode, no pé a gente pode. É um perigo, mas não pode.